E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Dragon Tinha uma atualização, não tava conseguindo entrar no jogo, fui lá na Play Store, tinha uma atualizaçãozinha lá Que eu não sei que atualização foi essa, tá? Vamos ver no jogo se mudou alguma coisa, tá? Se você sabe de alguma coisa, deixa aí Mas vamos lá, vamos pro vídeo aqui que a gente vai mudar essa parada aqui Vamos, vamos, vamos comprar esse novo dragão aqui Vamos que vamos com a fantasia diferente aí, ó Nível 8 que nós estamos aqui, ó, o Vito Dragone Vamos lá, vamos comprar aqui, galera Ah, tuba, junta dinheiro, pá, não sei o que lá Galera, não vou juntar dinheiro, eu vou comprar todos os tubarões que possíveis que tem aqui Tubarões não, os possíveis dragões que tem aqui, beleza? Esse daqui é sinistro, hein? Mas esse daqui deve ser só com gema, né? Vamos voltar aqui, vamos equipar ele com aquele mascote bolado Esse mascote aqui, ó, ó, já tá equipado, ó, beleza? Show de bola Vamos pra nossa gameplayzinha aqui pra gente poder ficar com carne de pescoço Então galera, antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês E o compartilhamento E uma outra coisa muito importante aí, galera, meu canal 2 está na descrição Dá força, vá lá, cara, tô postando vídeo de Free Fire todo dia Dá essa moral, assiste os vídeos, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Não vai levar nem um segundo, tá? E assiste o vídeo todo, claro, né? Vamos que vamos aqui que a cobra vai fumar, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O vídeo de hoje tá top, galera, do Free Fire Uma parada meio louca que aconteceu, tá? Um hack, um bug Vocês assistem até o final que foi doideira, cara, foi doideira Joguei com o meu camarada balta Essa dupla aqui vai longe, hein, galera? Vamos que vamos que a cobra vai fumar aqui agora Ó, vamos ver, hein Opa, ó, ó Que isso, moleque Ele é diferente, ele tem uma arminha na mão, cara Ele tem uma arminha na mão, ó Ele tem uma arma na mão, ó Pra que que serve aquela arma ali? Ha, 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 moleque É mafioso Comprei o tubarão mafioso, mano Daí Que isso, opa Não tinha visto aquilo ali ainda, não Conforme tu vai subindo o nível do seu Pega ela, pega ela Pega a bruxinha Opa, geminha, a gente pega aqui, ó Boa Conforme a gente vai subindo o nível do nosso Olha lá Do nosso dragão As coisas mudam, cara As coisas mudam Moleque Aí sim, garota Aí sim, ó Não dá pra pegar, não Não dá Tem que ser outro dragão Opa, opa Ou Ah, não Essa parada deve ter sido da atualização, né Deve ter mudado essa parada Por causa da atualização, né Olha isso Não sei pra que que serve aquilo ali Ainda não percebi Se é comida, alguma coisa desse tipo Pega esse dragãozinho aqui que é top Opa, show, show Taca ali fogo geral Pega aí, ó Pega o grandão Caraca, nós estamos destruindo esse grandão aqui Igual água, cara Muito simples Muito fácil Muito fácil mesmo Opa, já caí no boom aqui Pega aqui o que tem aqui do arado aqui A gente não tem pena das mulheres não, cara A gente só peca ela, beleza? Boa, boa, boa Pega aí, ó Pega o arqueiro velho aí Pega o dragãozinho ali Caraca, esse dragão dá nem pro cheiro mais, né, cara? Antigamente Ó, bruxica, bruxica Antigamente sufocava a gente, ó Pegou uma pimentinha Pegou uma pimentinha, beleza Show que nem vi que estourou ali Pega o coelhinho da páscoa Pega o coelhinho da páscoa Nosso dragãozinho ali tá tirando onda, hein Nosso dragãozinho ali Boladão, hein Ó Nosso mascote novo ali Que nós pegamos Show Pega ela Pega ela Ah, a bruxa já tão doida com o tuba A bruxa O tuba tá tirando onda com ela daqui O tuba jogando de dragão Pega ali Opa, opa Vamos lá Beleza, show Pega essas aranhinhas todinhas que tem aqui Todas, 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 todas Vamos lá Ih, as gaiolas Caraca, filho Caraca Uma baforada nele já era, cara Uma baforada Ah, moleque Que isso E subimos de nível e tudo, moleque Aí Esse bagulho aqui tá carne de pescoço, cara Ah, vai gritar pra lá Ah, moleque Pega o mocego Cara, muito da hora que tá o jogo, cara Ah, eu não quero saber de você Nós já matei dois Toma Sobe tuba Sobe pra gente não morrer aqui embaixo Sobe que aqui Nós já pegamos as comida todinha que tem aqui Vamos lá Pega aí, ó Show, 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 show Quero ir pra parra dos goblin Vamos lá Ih, rapaz Aquela parada ali é sinistra, mano Sobe tuba Pega um dragãozinho dourado aí Vambora, vambora Isso aí, garoto Opa, carninha 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 Deixa nos comentários o que vocês acham que melhorou no jogo, tá Diz aí o que vocês acham que melhorou Porque Caraca, rapaz Complicou aqui Olha isso Quanto que levou de vida, meu Aí quebrou a firma Sai daqui tuba Sai daqui senão tu vai morrer Sai daqui senão tu vai pegar aranha Olha aí Show Aranha não, formiga lá Ah tá, pensei que nem ia pegar Ah, salvou esses urubuzinhos Urubulindo aqui, hein Beleza Show Show de bola Hi, 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 hi Moleque Aí sim Explode Pega esses otários aí, galera Pega esses otários aí Dá muita vida Essa parada Esses urubuzinhos aqui, hein Galera Esses urubuzinhos Boladão E eles atacam, mano Eles estão atacando Estão respeitando o tubarão, hein Beleza Não passa, não passa, galera Não passa Vamos lá, vamos lá Pega Pega o dragãozão ali Boladão ali Que nós Show, show, show de bola Chegamos aqui no limite Aqui vamos subir Vamos por cima Vamos por cima aqui, ó Boa, boa Pegar os goblenzinhos aqui Vem uma paradinha aqui, ó Pega Show Caraca, explodiu O que que é O cara tá com uma bomba em mim? Foi, ó Pega ele, ó Show Show de bola Ah, dragão, dragão, dragão Dragão pra caramba, rapá Três Vem bondes Nós destruímos o bonde Pegamos aí, ó Caldeirão aí Show Show de bola Beleza Detona geral, ó Caraca Muito top, malandro Muito top Vamos até o final lá, hein Galera Vamos até o final de lá Peguei Ah Esse aqui que se protege, né Cara Nunca Eu consigo pegar ele direto É impressionante isso Mas detonamos aqui o terror A área dos goblins, cara Detonamos a área dos goblins aí, ó Cidade goblins Bele nem precisou, né O nosso Mascote detonou ele A moedinha aqui, ó Show Ô, moleque Vamos ver Tem uma moedinha pra cá, hein Galera Tem uma moedinha pra cá Vou deixar passar, não Quebrei ele Não tinha nada Pronto Agora estamos em cima aqui Ah, moleque O jogo tá top Tem muita gente que ainda reclama do jogo Mas o jogo tá lindo demais, cara O jogo tá lindo demais Vamos lá, tuba Vamos lá Pega todo mundo aí Pega essa parada Ah Sacanagem, mané Dei de cara com monstrão, mané Dei de cara com monstrão Mete o pé, tuba Mete o pé daí Eu vou te pegar ainda Você vai ver que eu vou te pegar Eu vi ele Ah, não Foi o unicórnio que Mandou a sapatada de longe Beleza, beleza A letra aí Prontar Vamos lá Vamos quebrar aqui Esse espaçozinho aqui Não tem nada aqui Tinha que botar uma parada aqui Já que vocês querem proteger aquilo ali Entendeu? Tinha que botar uma parada ali Pega ele, ó Pega ele, show Boa, boa, boa Esse daí a gente já se apeca, né Pega esse outro aí, ó Ah, moleque Pega a letra aí, tuba Desce, tuba Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo Olha isso, cara Ah, esse daqui Era pra atacar fogo também, né Caraca, que manobra Porra, só vou falar Que manobra top Pega aí, ó Show, show, show Chegou Ah, pimenta, galera Pimenta Boa, boa Não quero enfrentar aquele Grandão ali, não Tem outro bora, né, cara Além daquele ali, né Beleza, show É o que? Pimenta aqui Outra pimenta Caraca, não peguei fogo Que isso, moleque Que roubo, hein Vamos lá Pega aí, ó Show Ah, moleque Isso, agora a gente vai pegar Agora a gente pega A parada aqui Opa, tem um dragãozão Boladão ali Aí não dá, ó Vamos ver se a gente consegue Pegar ele Ah Olha isso Olha isso Cadê ele, cadê ele Correu, mano Ele correu Safado Correu, mané Que isso Bicho Caraca Mete o pé Tudo Mete o pé Caraca Puta que amarela Ah, não deu, galera Não deu Ah, moleque Três gigantão, Orlando Três gigante, cara Que isso Olha isso, cara Aí ele é mafioso, mano Ele é mafiosão mesmo Vamos ver aí Como é que vai ficar Essa parada aí, ó Pera aí Deixa eu tirar aí Caraca Top de marro Top demais Olha, conseguiu bastante ouro Só com ele Nessa brincadeira aqui Nós conseguimos bastante ouro Vamos ver se subiu De nenhum Faltou pouco Ah Tá mandando obter Esse aqui Não Não vou obter Esse daí Não É ruim Esse daí Tá muito caro Cara Tá muito caro Deixa eu ver aqui Desbloqueamos o que aqui, ó Desbloqueamos ele Trinta gemas Aí não Aí quebra firma Trinta gemas Quebra firma, cara Deixa eu ver qual é o outro dragão aqui Ó É o de duas cabeças, cara Para adquirir ele Tem alguma forma de ganhar gemas aqui Joias Alguma coisa desse tipo aí, galera Aí depois desse daqui Esse aqui que matou a gente, ó Esse Aí tem esse boladão Tem esse boladão Tem Tem mais Tem mais quatro bloqueados, cara Mais quatro bloqueados Que isso Vamos ver Tem muita coisa ainda Para a gente brincar Tem muita coisa, né Agora a gente O próximo vídeo A gente tem que buscar ele aqui, cara Buscar ele aqui Você sabe quanto que é de ouro Para poder pegar ele aí? Deixa no comentário Quanto que é de ouro Para poder pegar aqui O Jack e o Friud Acho que é assim que se fala Não sei como é que funciona Legal Opa Deixa eu ver uma parada Na engrenagem aqui, galera Português Som Controle de movimento Olha a linguagem Caraca O jogo tá Opa, não Pera aí, tuba O jogo tá bolado O jogo tá bolado Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Não esqueça do canal 2, tá? Cai pra dentro ali Do canal 2 ali Se inscreve, valeu Conto muito com a apoio de vocês Tomo junto Abração Fui